Hoje em dia o mercado de trabalho nos Estados Unidos está bastante aquecido. Então as pessoas que estão expatriando mais brasileiros, por exemplo, nos Estados Unidos, pessoal da área de saúde, pessoal da área de engenharia, engenharia civil, produção, engenharia de perfuração de petróleo, por exemplo, os empreendedores de um modo geral, economistas, pessoas que são ligadas na área de saúde, no caso, por exemplo, seja dentistas, anestesistas, pessoas que são fisioterapeutas, essas pessoas geralmente são as que mais empreendem, por incrível que pareça, porque elas chegam nos Estados Unidos, não tem necessidade de ter um empregador necessariamente chamando e acabam empreendendo na sua área ou às vezes em áreas anciliares da sua área para que possam e acabam sendo bem sucedidos. Existem casos de pessoas que trabalhavam como médicos no Brasil, por exemplo, e hoje em dia trabalham na área de suprimentos da área médica e com bastante sucesso nos Estados Unidos. outros engenheiros, por exemplo, acabam criando novas empresas, fazendo com que empresas cresçam absurdamente rápido e isso tem sido histórico de sucesso bastante, principalmente na área do Vale do Silício, pessoas de ciências e tecnologia, pessoas da área aérea espacial também. Então, nos Estados Unidos, convido a vocês a fazerem parte de mais um histórico de sucesso que muitos brasileiros que estão seguindo essa rota para lá. Música 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 Música